Pessoal, o número de testes rápidos positivos para detectar a presença da Covid-19 caiu mais de 60% nas farmácias em todo o Brasil. E a gente volta a falar desse assunto com a repórter Tiara Castilho, que traz agora mais informações. Tiara, com você. Jordevad, de acordo com a Abrafarma, que é a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias no Varejo, o número de testes rápidos feitos por farmacêuticos que tiveram resultados positivos para a Covid-19 caiu exatamente 64,52% em fevereiro, em relação ao mês anterior, ou seja, janeiro. Mas também foram indicados quedas de positivações nos primeiros dias desse mês de março. Apesar do número de redução de casos positivos para o coronavírus, Os casos ainda representam taxas altas se comparadas a registros anteriores. No mês passado, mais de 1 milhão de testes rápidos foram realizados em farmácias de todo o país, sendo que mais de 349 mil deram resultados positivos para a Covid-19. Dessa forma, 30% das testagens resultaram em casos do novo coronavírus. Esse mês de março começou com o menor percentual de diagnósticos de Covid-19 desde o fim de dezembro do ano passado, quando a variante Ômicron causou um aumento no número de infectados. Segundo dados da entidade, as farmácias brasileiras realizaram mais de 16 milhões de testes rápidos desde abril de 2020, quando a modalidade foi aprovada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu volto com você.